Música Muito bom dia pra você, 5h23 do Análise, 6h as notícias, continua com a informação. E olha, com o desemprego em alta aqui na capital, ter um bom currículo pode ser aí a diferença na busca de uma vaga. Para os avaliadores, esse currículo deve ir além da qualificação profissional. A boa apresentação na formatação do documento conta muito ponto aí, viu? Pra quem busca esse trabalho no mercado formal. Todos os dias, centenas de pessoas espalham currículo pela cidade. Segundo o IBGE, há mais de 250 mil desempregados em Manaus. E deixar esse documento nas empresas pode ser a única esperança de voltar ao mercado de trabalho. Você está deixando o currículo já há quanto tempo? Uns três meses. E até agora? Nada. Você acha que o problema o que é? O currículo ou as vagas? Eu acho que é o currículo, né? Vaga tem, mas falta qualificação. Eu acho que é isso. Mesmo sem qualificação, ter um currículo bem formatado faz toda a diferença na busca por uma vaga. A Ivanise é contadora. Em 2017, perdeu o emprego após 15 anos de carteira assinada. Depois de três meses tentando se recolocar no mercado, resolveu pedir ajuda a um coach. E em dois meses, começou a ser chamada para entrevistas. Logo, conseguiu emprego novamente. Primeiramente, o currículo só tinha uma visão, né? Hoje eu tenho um cargo de gestão, então ele estava muito voltado para o cargo de gestão e não tinha uma flexibilização em relação às vagas. Então, o antes era um currículo único para todas as vagas que apareciam e hoje o direcionamento do currículo é conforme a necessidade da vaga. Essa nova maneira de se apresentar ao mercado de trabalho é uma tendência e tem aumentado as chances de quem tenta uma vaga de trabalho. Quando um recrutador pega um currículo, ele tem poucos segundos para decidir quem vai chamar para a entrevista. E uma boa apresentação faz toda a diferença. É importante o candidato saber que na hora da entrevista, a formação e as qualificações contam bastante. Mas hoje, o mercado de trabalho se interessa muito mais por profissionais que saibam controlar as emoções, a chamada inteligência emocional. Somando-se isso a uma boa apresentação pessoal, muito provavelmente as portas de emprego voltem a se abrir. Que dicas bacanas, né? E sobre a preparação do currículo, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio com uma consultora de recursos humanos e coaching, Silvana Aquino. Muito bom dia, Silvana. A gente sabe que o currículo é uma dor de cabeça para muitas pessoas, né? Mas por onde começar? Bom dia a todos. É verdade. E é muito importante que ele seja bem apresentável, porque ele tem que chamar a atenção do recrutador. O recrutador tem pouco tempo, às vezes segundos, para passar ali um olhar no currículo. Então, ele tem que ser atrativo. Legal. Que conteúdo deve ter para atrair? Ele tem que contar a história desse candidato de uma forma que fale por ele, porque ele não está lá para falar. Então, o currículo é muito importante para que leve esse candidato à entrevista. Então, ele tem que contar ali uma breve história dele, do seu histórico profissional, escolar, acadêmico, para que chame a atenção do recrutador. Agora, tem alguns tipos de modelos, né? A pessoa que for criar esse currículo, ela pode criar de uma forma mais divertida, ou tem que ser aquela mais formal mesmo, ou vai depender do tipo de trabalho? Usualmente, eu diria até que no nosso mercado, o currículo comum, que é produzido em Word, ele é excelente, ele é uma porta de entrada boa para os candidatos. Mas hoje nós já temos outros modelos, nós chamamos de infográficos, eles são mais intuitivos, mais visuais, eles trazem informação de uma forma mais agradável de ver. E, sem dúvida, ele chama mais atenção do recrutador. Como eu falei, não é tão usual ainda, mas é bom que a gente já vá se adaptando a essa nova realidade. Que legal! Então, olha, você que está assistindo a gente, se tiver dúvida, participe com a gente, mande no WhatsApp, que a nossa especialista aqui vai falar para a gente. E agora a gente vai ver um modelo de um currículo, que a Silvia vai falar para a gente. Qual o modelo? Ah, esse é o modelo infográfico. Na internet, nós temos diversas opções de modelos de currículos. E esse aqui é um modelo que nós chamamos de modelo profissional. Ele traz rapidamente ali as informações do candidato, um pouco do histórico dele, o histórico profissional e também de escolaridade ou acadêmico. Importante é essa informação. Se você tem até o ensino médio, você chama de escolaridade. E se você já tem um curso superior ou está cursando, é o seu histórico acadêmico. Legal! E agora a gente vê aí que tem cores neutras no currículo, no papel. Como é que a gente pode trabalhar também essa paleta de cores, deixar mais atrativa? Ajuda também na hora da... É importante. Inclusive a internet tem isso, é disponível a todos, é gratuito. Você pode escolher modelos de currículos que se adequam à sua necessidade. Então, por exemplo, um designer gráfico, ele pode brincar com as cores, alguém da área de comunicação, ele pode trazer mais cores e informações. Esse modelo aqui, ele é um modelo que nós chamamos de profissional, então ele é um pouco mais light, diria assim. E a gente tem outro modelo, né, diretor? Vamos ver? A gente bota o segundo modelo aí pra Silvana analisar. Ah, tá. Esse é o modelo mais usual, modelo comum, interessante deste currículo, o nome do candidato e as informações básicas dele, né, como nacionalidade, estado civil. E um detalhe deste modelo é que ele traz a data de nascimento. É importante a data de nascimento e não a idade. Porque o recrutador, ele quando recebe o currículo, ele pode colocar, guardar no seu banco de dados. Naquele momento, talvez ele não tenha aquela oportunidade. Mas daqui a um ano e meio, dois anos, ele pode chamar de volta aquele candidato. Por isso é importante a data de nascimento. Essa é uma estrutura muito boa e básica para um bom currículo. Legal. Agora, Silvana, a gente tem pergunta já de um telespectador. A Silvana, lá do, perdão, diretor, como é o nome? Ana Clara, lá do Zumbi, ela está perguntando se é necessário ter foto nos currículos. O infográfico, ele costuma trazer a foto. Esse modelo comum, ele não pede a foto, mas nada impede que o candidato coloque. Agora, muito importante, Ana, a foto, se você resolve colocar no currículo, que seja uma foto profissional, uma foto bem apresentável, né? Lembrando que a gente não está concorrendo à vaga de modelo. Então, ela precisa ser uma foto bem profissional. Legal. Então, nada de cortar uma fotografia, né? Tem que usar aquela 3x4 mesmo? Não, até pode ser uma foto mais sorridente, mais pousada. Mas até que ponto essa fotografia pode ajudar no currículo? Não tem necessidade, eu diria isso, né? O infográfico, os modelos visuais, eles pedem a imagem, mas esse nosso modelo mais comum, usado no dia a dia, não precisa. Legal. Agora, falando do conteúdo em si, né? É importante, hoje em dia a gente vê que as empresas exigem muito a experiência, né? Como é que você avalia hoje o mercado de trabalho para quem está buscando aí, por exemplo, o primeiro emprego? Interessante. Nós somos avaliados pelo nosso conhecimento, pelas nossas habilidades, mas, acima de tudo, hoje as organizações estão avaliando pelas atitudes, pelos comportamentos. E isso é até um trabalho preventivo das organizações, para que elas não tenham, no futuro, não venham perder aquele colaborador. Então, isso é feito já desde o processo seletivo, avaliação de perfil comportamental, avaliação psicológica. É importante que o candidato esteja atento a essa possibilidade. Que bacana, legal. Olha, a gente tem um Bruno aqui, quer fazer alguma pergunta, Bruno? Quero sim. Olha só, para você que está em casa, são 5 horas e 32 minutos, o proprietário de uma empresa, consultora, ele quer aquele currículo enfeitado, aquele currículo todo que existe, né? Como a gente acabou de ver aqui. Ou ele quer aquela coisa mais direta? O que ele exige? Além da qualificação profissional, lógico. Isso. Ele exige principalmente que o currículo seja objetivo, seja sucinto. Mesmo que seja o modelo usual, que a gente mostrou ali no Word, ou infográfico, é importante que ele seja objetivo e que o candidato deixe para a entrevista mais informações. Então, ele tem que chamar, tem que ser um documento que chame a atenção e que o leve até a entrevista. Mas ele, acima de tudo, precisa ser direto, objetivo e com informações ali básicas, mas que chame a atenção do recrutador. Olha só, consultora. Quem, por exemplo, eu vou atrás de um emprego como vendedor. Vamos lá. Só que eu tenho várias atividades paralelas, como teatro, como cinema. Eu posso colocar isso no meu currículo? Isso pode ajudar? Eu diria que, como nós vimos no início da reportagem, hoje nós podemos fazer currículos diferentes para áreas diferentes. Então, se eu sou da área de gastronomia, eu tenho cursos na área de gastronomia, eu posso desenvolver um currículo para esta área. Mas eu também sou fisioterapeuta. Então, eu desenvolvo currículo, crio um currículo específico para a área de fisioterapia. Então, é melhor que, como nós falamos, é interessante que ele seja sucinto e objetivo. Então, eu posso desenvolver currículos diferentes para os meus objetivos diferentes. Legal. E não encher todas essas informações num único documento. Entendi. A gente está ao vivo com a reportagem do Chapiama, direto lá do Cine. A gente sabe que o Cine é onde se procura muitos empregos, onde oferece também essas vagas para as pessoas, principalmente para quem quer o primeiro emprego. Bem, Chapiama, como é que está por aí, nesse momento, o Cine aqui na cidade de Manaus? Fala para a gente. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Seis Horas Notícias. Olha, e continuando falando em emprego, eu estou aqui no Cine, aqui na Avenida de Jauma Batista, onde está sendo disponibilizadas 63 vagas de empregos para várias áreas, entre elas gerente administrativo, serralheiro, copeiro, consultor externo, dentre outros. Nós chegamos aqui logo cedinho da manhã, quase 5 horas, muitas pessoas estão chegando aqui com o decorrer do tempo. Eu vou tentar conversar com alguém que está aqui na fila para saber como é que anda a situação em questão de emprego. Bom dia, tudo bem? Como é que é o seu nome? Bom dia. Munira. Você veio em busca de uma oportunidade de emprego. Há quanto tempo você está desempregada? Eu nunca fui empregada. Eu primeiro emprego. E qual é a tua experiência? Qual é a vaga que você pretende buscar aqui no Cine? Técnica informática, porque é o que eu tenho. Está confiante? Não muito. Por quê? Porque não tem muitas vagas de emprego em Manaus. Me diz uma coisa, fora aqui, você já procurou, já buscou outras oportunidades? Como é que foi? Já procurei, mas ainda não me chamaram para nada. Ok. Eu vou tentar conversar aqui com outra pessoa aqui na fila. Deixa eu dar uma olhadinha. Vem aqui comigo, Rui. Eu vou tentar conversar aqui com esse rapaz. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Como é que é o seu nome? Tiago. Tiago, você veio em busca de uma oportunidade? Não, não. Seguro Desemprego. Seguro Desemprego? Isso. Você está trabalhando ou não? Não, não. Deixa eu conversar com esse outro rapaz. Bom dia, como é que é o seu nome? Márcio. Márcio, você veio em busca de uma oportunidade? Sim. Me diz uma coisa, você está desempregado há quanto tempo? Há quase um ano. Há quase um ano. E está difícil procurar emprego? Tentar arrumar um emprego? Sim, está difícil. Tenho vindo aqui várias vezes, mas eu não consegui para a minha área. E me diz uma coisa, como é que anda o currículo? Você trouxe o currículo? Os currículos, os documentos estão todos aqui. O que você bota no currículo? Está atualizado esse currículo? Está atualizado. O que você acha mais importante no currículo para você? É... experiência. Conta muito. E... eu estou me formando agora na área de contabilidade. Você tem um currículo aí? Estou com o currículo. Pode me mostrar? Posso sim. Olha, a gente vai ver aqui o modelo do currículo aqui do Márcio, que está em busca de emprego. Está desempregado há quase um ano. Vamos esperar ele tirar aqui para a gente mostrar como é que está o currículo dele. Ele que está em busca de emprego. A gente espera que hoje ele saia daqui empregado. Sim, sim. Não trouxe. Olha, ele não trouxe. Alguém aqui da fila trouxe currículo para me mostrar? Alguém está com currículo aí para me mostrar? Deixa eu ir aqui mais aqui para frente. O pessoal está buscando emprego aqui. Alguém aqui tem currículo para me mostrar? O modelinho? Olha, o rapaz vai mostrar aqui o modelo do currículo dele. Já veio preparado. Não, se você já divulga. Ok. Olha, está aqui. Vou mostrar aqui o currículo do José Nilson Holanda. Está aqui. Mostra aqui, Rui. Ele que tem cursos profissionalizantes, experiências profissionais. E o perfil dele, né? Olha, está aqui o modelo do currículo do José Nilson, que está aqui na fila do Cine em busca de emprego. Está todo certinho. Tá? São 63 vagas hoje que o Cine está oferecendo. E para você que quer vir, vai de 8 da manhã às 5 da tarde. Então, você que está em busca de emprego, essa é a oportunidade. São várias áreas que o Cine está disponibilizando. Nós estamos com uma especialista aí no estúdio. E a gente espera que essas pessoas aqui hoje tenham uma oportunidade. Eu volto com você aí ao estúdio. Muito obrigado, Meia e Chapeama. A gente viu que tem gente preparada, mas também viu que não tem gente preparada, né? A mocinha ali não estava muito confiante, né? Enfim. Mas a gente viu esse currículo agora. É um currículo operacional, não é isso? Um currículo padrão. Padrão. Sim. Está tranquilo, está... Bem apresentado. Está bem apresentado. Bem apresentado. A gente estava comentando aqui também, né, Silvana, que o documento não pode estar amassado, né? Ele tem que estar em uma pastinha. Isso, exatamente. Nós comentávamos sobre isso. É importante que o currículo, além da apresentação, além da estrutura dele, também seja apresentável. Ele esteja dentro de um envelope ou dentro de uma pasta, ali como o José Nilson tirou, né, da pastinha dele. É isso mesmo. Tem que estar bem preservado para ser apresentado. A gente está aqui na imagem do currículo dele aí ao vivo, do José Nilson. Olha só. É um currículo comum, né? Comum, padrão. Comum, padrão, né? Sim, é um apresentado. Está tudo direitinho, não está amassado, que é o mais importante. Sim. Agora, olha só, Silvana. Hoje em dia, o candidato tem que ter um diferencial, né? E aí botar isso no currículo é essencial. Sim. Idioma. O que você acha? É importante também, né? Muito importante. Até com o advento da indústria 4.0, é muito importante que os nossos profissionais, principalmente os nossos jovens, estejam atentos ao que o novo emprego, ao que é o novo... Que a gente não sabe bem ainda tudo o que vai acontecer, mas que o jovem esteja atento a essa novidade que está chegando. E uma delas, né? É a exigência de um outro idioma. E simplesmente falar em inglês, né? Ah, eu quero só falar em inglês, tá bom. Hoje, em muitas organizações, apenas falar em inglês a mais não é mais o suficiente. Então, falar pelo menos mais dois idiomas, além do seu idioma nativo. Eu lembro de um processo seletivo, alguns dias atrás, que eu participei, e o diretor, ele, naturalmente, ao longo da entrevista, passou a falar em inglês com o candidato. E o candidato foi falando. Naturalmente, ele passou a falar em espanhol com o candidato. E aí, depois, ele voltou para o português e tal, a entrevista terminou, né? E quando terminou, o candidato falou para mim. Eu pensei que ele fosse me entrevistar em japonês também. Eu estava preparado. Então, assim, mas isso não é comum, infelizmente, né? Uma outra coisa, além do outro idioma, é a experiência internacional. A vivência. Então, isso é muito importante que nós estejamos atentos. Interessante, muito bacana. E a gente vê, né, Bruno, muita gente ali na fila do cine, né? Procurando emprego. E a gente deseja sorte, né? Porque as pessoas ali acordando cedo, indo atrás desse emprego. Muita sorte mesmo, né, Galil? Verdade. Obrigada, tá, Silvana? Ok, obrigada. Muito obrigado. Participe mais vezes aqui com a gente. Tá bom, né? E agora vamos ao interior do Amazonas, porque o Ministério Público do Estado fiscalizou o Hospital Regional de Ofre Corren, em Parintins, para apurar denúncias feitas por pacientes. A nossa equipe conseguiu flagrar a tela em sal sujo de sangue. O Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Estado realizaram na tarde desta terça-feira, uma fiscalização de surpresa no Hospital Regional Jofre Coen, com a finalidade de apurar denúncias e constatar a situação do prédio. Essa senhora, que é companhia filha, denunciou o atendimento. Então, eu acredito que isso aí tem que ter mais uma, sei lá, uma responsabilidade com os pacientes, porque se não fosse os pacientes estando aqui, não tinha ninguém trabalhando, se ninguém não adoecesse. Essa outra paciente disse que o lençol da cama está manchado de sangue, que já comunicou o fato à diretoria do hospital. Mas, mesmo assim, o lençol não foi trocado. Aí eu estava falando do lençol, né, que eu estou aqui desde sábado, aí eu pedi para trocar o lençol. Está só sangue, desde o dia que eu vim. Não é de hoje que o Conselho Municipal de Saúde alerta sobre o atendimento oferecido pelo Hospital Regional Jofre Coen. Mas a direção do hospital diz que somente com a regionalização da saúde é que o atendimento pode melhorar. Todos os aspectos dentro do hospital, a questão dos insumos, a questão de arrumar o hospital, a questão de medicamentos, funcionários, toda a estrutura do hospital, com certeza, vai ser melhorada com a questão da regionalização. Sol sujo de sangue. Essa é a realidade ali de Parintins. Infelizmente, as pessoas ali chegando para ser atendidas, chegando para tentar ficar bem, e se depara com toda essa situação. A gente vai continuando a falar de saúde, porque a Secretaria de Saúde do Amazonas apresentou à imprensa o atual quadro financeiro do Estado, que, segundo o Secretário de Saúde, Carlos Almeida, e vice-governador, trabalha no limite. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual entraram com uma ação para que as unidades de saúde sejam abastecidas com medicamentos e materiais hospitalares. O repórter Luiz Rodrigues conferiu essa reportagem. Mostra para a gente. O anúncio foi feito em entrevista coletiva na sede da Secretaria de Saúde, no fim da tarde desta terça-feira. O secretário de Fazenda, Alex Delgiglio, foi quem apresentou o quadro financeiro do Estado, que tem números negativos. Apesar de arrecadar um bilhão de reais aproximadamente mês, o que sobra de fonte tesouro, efetivamente, depois de todos os repasses obrigatórios, pagamento de folha, etc., é apenas R$ 109 milhões. O que, obviamente, como já foi comentado pelo Secretário de Saúde, é insuficiente para fazer frente a todos os gastos para o custeio da máquina. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual entraram com uma ação para que o governo seja obrigado a regularizar, no prazo de 10 dias, o abastecimento de medicamentos e materiais em toda a rede de assistência em saúde administrada pelo Estado, sob pena de multa. O problema vem desde a antiga administração. Em acordo, o atual governo enfatizou que recebeu o Estado com as contas no vermelho e se comprometeu, entre outras medidas, a manter abastecidas as unidades de saúde. Para a saúde vai ser disponibilizada, desses R$ 108 milhões que o Estado possui, R$ 65 milhões. O problema é que, quando nós observamos as despesas de exercícios anteriores, nós nos deparamos com um total de R$ 1,1 bilhão de despesas. Então, as despesas que nós possuímos ou as receitas que possuímos hoje não contemplam o pagamento dessas despesas. Carlos Almeida disse ainda que o governo vai trabalhar para sanar as dívidas. A maior preocupação, segundo ele, além dos hospitais, é com a Central de Medicamentos do Estado. Todas as outras demais partes que o Executivo possui terão que trabalhar com o resto dessa disponibilidade, enquanto mais de 60% dos recursos serão voltados à saúde. O Amazonas é o Estado com maior incidência de câncer de colo de útero. O que assusta os médicos é o fato da baixa cobertura vacinal contra o HPV e o início precoce da atividade sexual das amazonenses. A doença, apesar de preocupante, é de fácil detectação e tratamento. A Viviane está curada. Fazem seis anos desde que descobriu a doença. Na época, a dona de casa tinha 29 anos e duas filhas pequenas. Pensou que iria morrer, mas se tratou. E hoje alerta para a importância de fazer os exames preventivos. Eu relaxei, passei anos sem fazer preventivos. Entendeu? Aí eu oriento que nunca deixem de fazer o seu papanicolau, de se cuidar, procurar o médico anualmente, porque o câncer de colo de útero é uma doença bem tratável no começo, e ele pode ser preventivo. O preventivo já fala o nome, ele é uma doença prevenível, que se fizer certinho, nunca vai desenvolver câncer. Esse é o câncer mais comum entre as mulheres no Amazonas. Só no ano passado, foram 840 novos casos e 90 mortes. Segundo esse especialista, três fatores contribuem para esse alto índice nas amazonenses. A nossa faixa etária de diagnóstico do câncer de colo de útero aqui no estado do Amazonas é mais jovem. Então o que a gente verificou é que, infelizmente, as crianças iniciam atividade sexual muito jovem aqui no nosso estado, em consequência a isso, ela tem maiores chances de ter contato com o vírus HPV, se infectarem e desenvolver o câncer. A doença é o câncer mais fácil de ser diagnosticado e tratado precocemente. Para se ter uma ideia, o vírus permanece entre 10 e 20 anos no organismo sem se manifestar. O problema é que muitas mulheres deixam de tomar a vacina e também de fazer o exame de Papa Nicolau. E quando fazem, pelo menos 25% não voltam para pegar o resultado do exame, o que pode ser a diferença entre viver e morrer. Para fazer o exame Papa Nicolau, a gente depende de várias situações. Obviamente, da mulher ir ao centro médico para fazer o Papa Nicolau, ter uma equipe qualificada para fazer o exame, avaliar o exame, o resultado do exame, para detectar se tem alguma alteração ou não. e, obviamente, a mulher ir buscar o exame do Papa Nicolau. O resultado, não adianta nada fazer todo o procedimento se não buscar. O que o médico falou aí é muito importante, né? Vamos deixar aí a responsabilidade, principalmente a conscientização de dar orientações para as crianças, para os jovens, você pai, você mãe, para que essa atividade sexual se iniciar com segurança, viu? Fazer o diagnóstico precoce, né? É importante nesse tratamento. São que horas, Manaus? 5 horas e 48 minutos, quase 6 horas de amanhecendo. Teve uma chuvinha, né, Gabi? Teve. Mas a gente sabe aqui que o nosso clima varia, né? Vamos dizer, já acordei? Quem que acordou aí já? Olha só aí, Manu. Aliás, Gabi, a Manu é nossa diretora, viu? Então fica o Ivan, a Manu aqui passando, a Gabi, vem essa confusão de nomes. Quem é a diretor? É a dona Normelia. Normelia. Olha aí, ó. Olha só, muito bom dia, dona Normelia. Muito obrigada por participar com a gente. Agora a gente fala com o Samuel, olha aí, bem cedinho, né, Bruno? Acordando junto com a gente, que bacana. Ana Clara, que bebezinha linda. Olha, acho que tá assistindo TV, hein? De ladinho ali. O Ivan assistindo aqui. Egan, assistindo? Egan. Egan. Nossa, que nome difícil, Egan. Tá aí, ó. Muito artista, hein? Ele já acorda a gente já com um nome diferente. Obrigado pela audiência, viu? 5h49. Luciano, Bruno. Olha aí, o Luciano também assistindo aqui o programa. A Karen assistindo ao nosso jornal, 6 horas notícias. Iniciando aí esse dia. Olha só, olha a nossa TV de fundo. É a nova TV em tempo. O Gabriel. Fazendo a diferença aqui na cidade de Manaus. Já começando bem formado. Gabriel e o filho Bernardo, viu? Que legal, bacana. Olha ali a nossa logo ali, ó, de fundo. Legal. Olha, é o Ateuvaldo. Ateuvaldo. Ateuvaldo assistindo aqui a gente. Tem nomes diferentes hoje, hein? Olha aí, a gente tem aí um trabalhador. Trabalhador aí, ó. Hudson assistindo aqui. Hudson. Que bacana. Ai, Robson. É, Robson. Eita, Robson. Bem-vindo ao 6 horas notícias. Olha aí. Olha a Gabi de fundo ali, ó. Bacana. O Marcos da Redenção. Deve estar em trabalhar também, né, Marcos? Acompanhando. Isso. Olha, olha que bebê. Mãe e filha. Mãe e filha, será? Não, são irmãs, menina. Irmãs? É. Tá bem novinha, né? Olha essa coisa ali, tá? Olha, a gente comentou ainda, dormindo. Olha. Essa daí já tá esperta, acordou cedo. Olha aí. Olha a gente ali de fundo. Que bacana. E a Estela. Obrigada, pessoal. 5,50. Olha aí, o Messias. Messias. Com a foto do Messias, a gente vai pro intervalo e volta já já, né, Gabi? Tá certo, isso mesmo. Até já. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, 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 tchau.